Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o César por mais um vídeo. Primeiramente gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares. Também gostaria de convidar a todos a conhecer o Teorema Militar, que é o meu curso preparatório para as carreiras militares. Nós já temos o curso de Matemática e Física já desde junho, estamos com mais de 1.200 alunos. E agora em janeiro nós vamos lançar os cursos completos, com Geografia, História, tudo certinho, para cada concurso, no caso, SpaceX, ZESA, AFA, AR, Escola Naval, EFON, IPCAR. Então em janeiro nós lançaremos esses cursos completos. E se você quiser entrar na lista de espera para esses cursos, o link está na descrição. Galera, seguinte, vou responder aqui hoje uma pergunta que me fizeram também no Instagram. Quem quiser perguntar para mim, falar comigo, arroba professor anunciato, pode ir lá conversar comigo, eu procuro responder a todos. E uma pergunta me chamou a atenção que era, pô, se eu estudar no Natal, vai me prejudicar? Ah, se eu estudar na festa do Ano Novo, vai me prejudicar? Bom, galera, primeiramente, eu não sei se todo mundo sabe disso, espero que sim, né? Mas o Natal é uma festa cristã, certo? Então tem muitas pessoas que não são cristãs que não comemoram o Natal. Parece mentira, tem gente que não conhece pessoas assim, mas tem. Tem pessoas que do dia 24 para o dia 25, eles não comemoram. Não tem festa, não tem ceia de Natal, não tem nada. Só que a maioria das pessoas, até mesmo as que não são cristãs, acabam comemorando. Acabam indo na casa de algum familiar, acabam fazendo alguma coisa em casa. Enfim, geralmente é Natal, até muita gente se esquece que é o nascimento de Jesus Cristo e faz uma festa normal. Essa é a grande verdade. Na maioria, muita gente faz isso. Enfim, aí vamos lá. Tem pessoas que não ligam para isso e acabam levando como um dia normal. Até porque a véspera de Natal é amanhã, no caso quinta-feira, dia 24 de dezembro, e é um dia da semana, certo? Então tem gente que vai estudar, tem gente que não vai nem ligar para isso e foda-se, não é isso? Tem gente também, galera, muita gente, isso eu conheço pessoas assim, que no dia 31 de dezembro não está nem aí que vai virar o calendário, né? E eu acho até mais plausível essa questão aí do dia 31, né? Mas enfim, não está nem aí, não vai para a festa, não vai fazer nada, beleza? Eu, particularmente, comemoro o Natal bastante, tá? E o Ano Novo, para mim, é uma comemoração, é um pretexto para fazer um churrasco, essa que é a verdade. Beleza? Agora o Natal, para mim, em particular, é muito especial. Mas enfim, galera, onde eu quero chegar? Cada um é cada um, primeiro. Primeiro de tudo, primeiro de tudo. Cada um é cada um, ponto. Se você quer estudar no Natal, se você quer estudar no Novo, estude, o problema é seu, tá? Não tem problema nenhum em fazer isso, nenhum. Agora, o que não dá é você querer curtir com a sua família e ficar forçando o estudo. Galera, vamos ser frios. Vocês acham que um dia, que é o Natal, e um dia, que é o Ano Novo, ou dois ali, se você for pegar a véspera e o dia mesmo, vai matar você? Pensa comigo, vai matar? Para quem está estudando o tempo todo, está estudando regularmente, não vai matar. Então, o que eu aconselho? Pô, você tem o costume de comemorar o Natal, vai ter coisas na sua casa, na casa de alguém. Não vai ser o inconveniente, o chatão, e para chamar a atenção, que muita gente faz isso para chamar a atenção, não, eu não vou no Natal porque eu tenho que estudar. Porra, pessoal, vamos ser franco aqui, pô. Qual o problema? Curta com a tua família, também é importante. Sabe, talvez o seu pai ver você o tempo todo estudando, e ele compreende isso daí, um familiar seu. A gente já falou sobre família e tal, que a gente tem que se importar sim com a família. Claro que a gente tem que conversar, não mandar se foder a família, até falei isso sobre amigos. Então, às vezes, o seu pai, porra, o seu pai, sua mãe, seus familiares, seu irmão, o pessoal ali quer você ali, pelo menos no Natal, cara. Então, não tem porquê você não ir lá, então não vai te matar, pessoal. Esse é o recado que eu estou dando, tá? Não vai te matar. Tranquilo, você ir lá no Natal, e você ir no Ano Novo, lá numa festa, enfim, no que for. Tranquilo, então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Se esforce sempre que essas datas você vai poder comemorar, tranquilamente. E aí cai naquilo que eu falo. Esse negócio de, ah, é só um dia, que nem eu disse. Tem que ter limite? Claro, porque se o cara fica levando isso pra sempre, aí ele fala, não, o cara me chamou pra viajar, é só uma viagem. Ah, o cara me chamou pra passear, não, é só um passeio. É só um dia, não vai acontecer nada. Não, é bem assim, tá? Agora, Natal, Ano Novo, qual o problema de você curtir com a tua família, cara? Não precisa ficar nessa neura do caralho também. Pelo amor de Deus, tranquilo? Agora, isso não está indo, não estou condenando quem quiser estudar também. Agora, onde eu quero chegar? Que você estude de coração e com vontade. Não adianta nada você sentar numa mesa pra estudar, e se sua cabeça está lá na festa de Natal. Então, você não vai fazer nenhuma das duas coisas direito. Você não vai na festa de Natal, e você não vai estudar direito. Anajata porra nenhuma. Então, se tua cabeça está no estudo, não, eu quero estudar aqui no Natal, foda-se. Tá bom, você vai lá e estuda, mas que seja realmente a tua vontade. Agora, não, porra, está todo mundo lá na festa de Natal, pô, estou com muita vontade de ir lá, quero curtir esse momento com a minha família. Vai, cara, vai, cara, é um dia. Fica tranquilo. Tudo bem? Agora, cuidados a se tomar. Bom, cuidado um, tem gente que vai viajar. Ou já foi. Deve estar lá na praia, já está no sítio, na puta que pariu. Porra, o cara ficou, desde sexta-feira agora, está lá na casa e está cagando. Porra, isso eu já não recomendo fazer. Pra qualquer situação, por quê? Você ficar dois dias, três dias ali comemorando o Natal, de boa, porra, isso é uma coisa. Agora, você tirar uma semana sem contato nenhum com o estudo, eu acho um pouquinho perigoso. Eu já vi muita gente acontecer isso. Do cara ficar duas semanas aí pra Natal novo sem fazer nada, quando o cara volta pra estudar, ele está sem ritmo, ele esqueceu um monte de coisa. Então, tem que tomar muito cuidado. Beleza? Muito cuidado com isso daí. O que aconteceu já comigo? Quando eu estava estudando nas épocas e tal, eu não ia viajar. Então, eu optava não viajar pra nenhum lugar. Passava no novo e Natal em casa. Por quê? Porque eu estudava bastante, até no dia 23. Pô, dia 24, 25, já era pra descansar tranquilão, cara. 24, 25, de boa. Estava tranquilo com a minha família, tranquilo. E aí, depois, no dia 26, estudava de novo. Pô, chegou 31 de dezembro ali. Suavão, cara. Já ia lá, ficava de boa. Ia comemorar também. 31 e 1º de janeiro, não fazia nada. Porra, dia 2 de janeiro, já estava como? Estudando de novo. Então, eu não perdi o ritmo. Beleza? Não perdi o ritmo. Então, o único cuidado que você tem aí, tem que tomar esse aí. Tá? Vou viajar, não tem jeito, não sei o quê. Bom, beleza. Pega, leva alguma coisa pra estudar. Ah, mas lá é uma bagunça. Cara, aí entra a tal da disciplina. Tenta pegar um pouquinho ali e fazer. Mano, se você fizer 3, 4 exercícios, você já está movimentando o teu cérebro. Coisa que você faz em uma hora, uma hora e meia. Pega uns exercícios, faz lá num canto, de noite, de madrugada, sei lá. Aí está todo mundo dormindo. Só pra não perder o ritmo. Tá? Isso é um toque que eu dou. É opção sua também. Como eu disse, cada um e cada um. Se você falar pra mim, não, se eu tirar duas semanas de férias aqui, eu vou voltar tranquilo. Porra, manda bala. Eu não conheço você pessoalmente. Eu não sei qual é o teu perfil. Eu estou dizendo, no geral, da experiência que eu tenho, da experiência que eu já vi de outras pessoas. Show de bola? Então, galera, é o seguinte. É importante que você tenha sempre a disciplina do estudo. Isso é muito importante. E essa disciplina vai te permitir, por exemplo, ficar 4 dias ali no mês de dezembro sem estudar. Às vezes até um outro dia. Por quê? Porque você já teve a disciplina. Você não ficou indo pra churrasco todo o final de semana. Você não ficou fazendo a porra toda. Então, tem que ter disciplina. Por exemplo, eu gostava de descansar no domingo. E, à noite, no sábado, quando alguém me chamava pra fazer alguma coisa, eu sempre ia, cara. Eu sempre ia. Então, ah, porra, vamos comer uma pizza lá. Show de bola. Vamos embora. É, vamos num barzinho. Show de bola. Vamos lá. Pô, vamos dar uma volta. Vamos lá. Sábado à noite, pra mim, era liberado pra sair. Ah, não tinha... Mas por que eu me permitia fazer isso? Porque eu estudava a semana inteira e o sábado eu estudava até as 6 horas da tarde. Eu colocava assim, antes das 6 eu não vou sair daqui. Aí, então, o nego falava assim pra mim, porra, vai ter um churrasco sabadão a 1 hora da tarde. Você vai, eu falo, mano, até que hora vai esse churrasco? Até as 10, mais ou menos. Beleza. 7, meia, 8 horas eu tava lá. Eu não ia a 1 hora da tarde. Entende? Ah, chamou pra rolezinho de sexta-feira. Eu não ia. Eu não ia, tá? Eu tinha a cabeça no estúdio. Nem me fazia falta. Tá? Por quê? Porque eu sabia que aquilo dependia do meu esforço. Se eu ficasse saindo, né? Fora que a cabeça, ela tem que estar num objetivo. Então, se você fica saindo e tal, isso aí te distrai. Não é só um dia. Tranquilo? Então, é o que eu falo. Tenha disciplina de estudo. Cara, isso é um ano, dois anos, cara. Tá? Depois você vai passar no seu concurso, se Deus quiser. E acabou, entendeu? Tipo, então é isso. Esse é o recado que eu tenho que te dar. Tá? Que eu quero te dar. Então, tenha disciplina. E no Natal, ano novo, cara, se você quiser, curte. Se você quiser estudar, estuda. Tá? O que eu digo é, não vai te prejudicar. Se você ficar dois dias sem estudar, não vai prejudicar. E se você estudar, vai te ajudar também. Mas sempre com a cabeça naquele ambiente que você está. Se você quer ir no Natal, esteja com a cabeça no Natal. Não seja aquele chato também. E eu já falei sobre isso, de ficar falando sobre os teus objetivos nos lugares. Não fica fazendo aqueles caras. Você quer me irritar? Uma vez eu vi um cara fazendo um TCC numa festa junina, velho. Sabe? Uns bagulhos, sabe? Idiota. Pô, por que você veio, então, nessa porra dessa festa? Ficar sem casa, caralho. Então, não vai pro Natal, leva fundamentos, leva... Porra, uma coisa é você ir pra uma vida, aí foda-se. Você vai ficar uma semana lá, é diferente. Aí você leva o teu livrinho, pá, não precisa falar pra ninguém. Chega a noite, faz o seu exercício tranquilo, pá, e acabou. Então, fique com a cabeça exatamente aonde ela deve estar. Se você vai escolher ficar estudando, que sua cabeça fique lá. Não fica pensando, ah, se eu estivesse lá no Natal. E se você for pro Natal, não fica, ah, se eu estivesse lá estudando. Então, escolha logo o que você quer fazer, de boa, e sem nenhum tipo de problema. No mais, galera, bom Natal a todos. Até o final do ano aí vai ter mais vídeo, tranquilo, mas feliz Natal a todos, que Jesus Cristo renasça no coração de todos vocês, para aqueles que creem, e para os que não creem, que seja uma data de família, uma data tranquila, e para quem nem vai passar em Natal de porcaria nenhum, em nenhum lugar, nada, que seja um dia bom pra você aí, do que seja, tranquilo, um dia comum. Beleza, galera? Então é isso, tamo junto, abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.